Olá, bem-vindos à Figueira TV e ao programa Culturo Foz. Hoje temos connosco um convidado que é mentor de um projeto inovador que tem como base comunicar. Bem-vindo, Alexandre Martins, é assim que nos vamos tratar, uma vez que já nos conhecemos fora da Câmara. E vamos falar exatamente deste projeto inovador que é os 1080 segundos, que nasceu há precisamente um ano. Obrigado. Antes de mais, obrigado pelo convite, quer teu, quer da Figueira TV. Não sei se queres falar um bocadinho sobre como é que ele surgiu, a forma como surgiu. Sim, começou há precisamente um ano. Dia 8 de Maio. Exatamente. Como é que este projeto surgiu? O que é que te levou a colocar este projeto inovador a circular por aí? Foi no dia 8 de Maio, precisamente, nós tínhamos uma conferência no Porto, em Gaia, mais precisamente em Gaia, em que eu tinha convidados pessoas para ir às Amor Talks, que eram três convidados, e um deles ligou-me no dia anterior a avisar que não iria poder ser conferencista, não poderia estar a falar no dia a seguir. Porquê? Porque uma das pessoas responsáveis, ela trabalha na Universidade de Aveira, investigadora, e um dos responsáveis disse-lhe que ela teria que estar no dia seguinte no Alentejo, e iriam sair das 7 da manhã para o Alentejo, e nunca iriam conseguir estar às 8 da noite em Gaia para vir falar a talk dela, a exposição do trabalho dela. E então, naquela altura, eu pensei para mim, tenho duas hipóteses, ou tenho um problema em carteira, ou tenho uma solução. E o 1080 segundos era um projeto que já estava registado, de marca registada, há algum tempo na gaveta, e estava para sair só em setembro de 2015. E na altura, o que é que se proporcionou? Ora bem, eu tenho que arranjar aqui uma forma simples de, ou cancelamos o evento, que não será o melhor, porque existiam já pessoas que tinham adquirido o seu ingresso, ou automaticamente arranjamos aqui uma solução, e substituímos a pessoa que vai estar, que iria estar naquele evento, como um cartaz, e falamos que existe um projeto igual ou melhor do que aquele que iria ser falado. E então o que é que acabamos por fazer? Fomos à ponte de Dom Luís, eu gravei um vídeo de um, dois minutos, a explicar que a pessoa em questão não poderia estar no evento, mas tínhamos arranjado uma solução, para as pessoas não estarem à espera de, tipo, aquelas três pessoas, mas das duas, mais um novo tema que iríamos falar, e o que é que aconteceu? Nesse preciso momento, gravamos o vídeo de dois minutos, explicámos então às pessoas isso, e metemos logo em direto no evento. Então, quando nós explicámos a situação foi, nós não menosprezámos o trabalho da pessoa que iria falar, mas dissemos que seria igual ou inclusive é melhor. Então, quando depois apresentámos, no dia seguinte, às pessoas que estavam a assistir ao evento, parecia que eu estava a explicar uma coisa às pessoas e as pessoas acharam imensa piada aquilo. Ou seja, viram pano para mangas naquilo e acharam curioso como é que eu iria trabalhar esse projeto. E quando esse projeto depois inicia, nós acabámos o evento, eu o tinha como convidado no dia anterior, porque havia me liguei com o Bruno Seco, que é daqui de Aveiro, que é selecionador nacional de futebol de rua, e disse-lhe ao Bruno, pá, tenho um projeto assim, 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 gostaria que fosses meu convidado no 1080 segundos com, é gravado em vídeo e depois é partilhado com toda a gente numa plataforma online, que é www.1080segundos.com, e ele na altura estava numa formação em Chaves. E como eu já tinha feito um trabalho, ou seja, ele já tinha passado pela Jamor Talks, e nós tínhamos feito um trabalho excelente com ele, ele só me disse, opá, Alexandre, não há problema nenhum, ou se tu fizeste um trabalho no passado comigo, excelente, e eu só tenho a agradecer pelo que fizeste, por isso se for dentro dessa onda, tudo bem, não há stress. Pronto, então automaticamente nós tínhamos ali o quê? Tínhamos um convidado anunciado, e quer queiramos ou não, tínhamos uma referência, porque é selecionador nacional de futebol de rua. Aliás, até havia muita gente que nem sabia o que era futebol, que existia selecionador de futebol de rua, mas passaram a saber, e isso foi super interessante, porque quando nós fomos gravar depois da história dele, houve também o expandir muito grande da modalidade, e também da visualização da situação em si. E quando eu falei sobre isso, ele foi logo recetivo. Nesse fim de semana, ou seja, isto foi a 8 de maio, que eu disse que iria nascer esse projeto, no dia 9 nós temos um evento em São João da Madeira, de pessoal que já não sabia há 20 anos, porque eu joguei futebol na São Joãoense durante muitos anos, e houve um convívio de jogadores de futebol que já não sabia há 20 anos, e decidimos encontrar-nos. E o pessoal que veio de Inglaterra para jogar connosco, Inglaterra não, da Irlanda para jogar connosco, que tinham jogado na altura connosco, e trouxeram também jogadores da Irlanda para esse evento. E então faltava-me uma coisa, faltava o convidado surpresa, e como a pessoa que trouxe os irlandeses cá tinha jogado comigo, eu num domingo à tarde, no dia, ora bem, estamos a falar, 8 foi uma sexta, 9 foi um sábado, e no dia 10, eu não podia deixar a ideia muito arrefecer. E então o que é que eu lhe disse? Oh, eu lancei um projeto ontem, assim, 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 e falta-me um convidado surpresa. Foi ele. E foi ele. E aí nasce o projeto 1080 segundos com... Exatamente, o projeto consiste em, durante 1080 segundos, 18 minutos, sensivelmente, não é? Tu entrevistas as pessoas. Aqui nós temos um bocadinho mais feitas as contas, eu não sou muito boa à matemática, temos cerca de 25 minutos, portanto, 1500 segundos. Ali o que é que acontece? Eu não lhe chamo uma entrevista, há muita gente que lhe chama entrevista, eu chamo-lhe uma conversa informal, em que posso dizer que, das 217 pessoas que passaram por 1080 segundos, só uma é que eu tratei por você, o resto foi tudo sempre por tu cá, tu lá. Até porque eu acho que torna a coisa muito mais informal e natural. Porque muitas vezes nós temos um processo em que nós podemos estar em televisão a tratar por você, e para aqui e para lá, e depois lá fora nós conhecemos, e isso não cai muito bem. Claro. Diz-me outra coisa, portanto, durante 1080 segundos, há uma conversa informal, mas às vezes ultrapassa os 1080 segundos, que eu sei. Sim. Mas não é exatamente os 1080 segundos. A primeira, isto é dividido em três temporadas, neste momento já vamos na terceira, é quase, cada temporada, para quem não sabe, eu decidi que cada temporada tinha 100 convidados, e por isso é que já vamos na terceira. Então, a primeira temporada foi muito rigoroso, mais de 97, 98% das pessoas, já era ali 18, 19 minutos, 20 no máximo. Na segunda temporada, Dei-lhes mais algum tempo, e aí posso falar, 20, 25% dos vídeos, passou os 1080 segundos. Nesta terceira temporada, está um misto, quase ela por ela. Eu sei porque eu tive uma receita entrevistada por ti, ou termos mantido uma conversa informal, como tu lhe chamas, e acho muito bem, e, portanto, ultrapassou os 1080 segundos, talvez, a demorar. Mas pronto. Sim, e a grande diferença que existe nos 1080 segundos é que nós não cortamos nada. Ou seja, a partir do primeiro minuto em que começamos a gravar, em que 3, 2, 1, aquilo só cortamos o primeiro minuto, e quando acaba, cortamos a parte que temos a tirar os micros e para aí fora. E, no fundo, isto nasceu porquê? Há algum objetivo, ou houve alguma coisa que... Tu gostas de comunicar, não é? Essencialmente, tu és uma pessoa muito comunicativa e gostas de comunicar, mas tu, ao criar o 1080 segundos, tens algum objetivo ou é meramente porque gostas de comunicar e conhecer outras pessoas? É assim, o 1080 segundos tem um objetivo muito fixo, que é comunicar, inspirar e criar uma mudança. E o próprio nome até é comunicação, inspiração e transmutação. Para quem não sabe o que é transmutação, é criar mesmo uma mudança e que nós chamamos de uma mudança radical. Porquê? Porque falar mal já existe aí ao pontapé. Más notícias, na televisão, temos aí ao pontapé. E eu quis fazer uma coisa completamente diferente em que eu fosse buscar a essência das pessoas, a naturalidade das pessoas e ligar as pessoas umas às outras. E quando eu digo ligar as pessoas umas às outras, estou a falar as pessoas que assistem ao programa com os convidados e ao programa. E por isso é que existe toda essa interação. O meu objetivo sempre foi nessa onda comunicar, inspirar, criar uma mudança. E as pessoas, o que é agir neste projeto é que temos pessoas que já não se via há 15, 20, 30 anos e de repente, através de um vídeo de 1080 segundos, voltaram a saber desde o tempo de infância. E souberam o que é que se tinha passado naquele entretanto, não é? E passaram a saber naquele interregno o que é que essas pessoas estão a fazer e o que é que as motiva. Até porque a base do 1080 segundos ela não existe um critério de escolha. Para quem não sabe, não existe um critério de escolha. Ou seja, há pessoas que às vezes dizem estás importante, vais aparecer num canal de TV online. Não, não existe um critério de escolha. A pessoa mais nova que passou por 1080 segundos tem 9 anos, a pessoa mais velha tem 96. Eu não estudo nada rigorosamente nada sobre a pessoa. Até porque eu considero que isto deve ser mágico. Este momento que nós estamos aqui a ter tem que ser mágico. E aí, quando eu digo mágico, se eu soubesse os truques, quando eu vou ver magia, se eu soubesse os truques, perde a piada. Então, eu acho que nessa conversa é quase como se eu tivesse 18 minutos para descobrir aquela pessoa. Então, tu fazes questão de, portanto, ter uma conversa informal com uma pessoa sem conhecer absolutamente nada dela? Zero. A única coisa que eu sei dela é o nome. O primeiro e último nome. De resto, eu não vou escabelhar fotografias, os perfis, o que é que faz, o que é que não faz, o que é que gosta, o que é que não gosta. Não quero saber nada disso. É arriscado, como tu sabes. É. Mas também a minha própria profissão, eu sou formador Life Business Coach. Já vamos falar sobre isso, vai explicar exatamente o que é que é que é isso. Mas é por causa disso. Sim, claro, claro. Como a minha profissão, muito baseada nisso, nas questões, perguntas, no timing certo, na hora certa, faz com que as minhas perguntas automaticamente vão disputar descoberta no outro lado. Claro. Ou seja, para mim, já acaba por ser um treino rotinado, em que eu faço todos os dias com qualquer pessoa, com câmera ou sem câmera, eu estou constantemente a treinar isso. Tu és um comunicador, não é? E depois tens uma particularidade muito interessante. Não sei se nunca alguém te chamou a atenção. Tu fala tu mesmo à Porto. Um bocadinho mesmo. Porque tu és mesmo do Norte, não é? Eu não disse aqui, mas és de São João da Madeira, não é? É verdade. Sou São João da Madeira, do Norte. Eu sou homem do Norte. Se pouco Porto. Claro. Bem-vindo. Não podemos falar aqui muito nisso, não. Bom, e já agora, relativamente a esta, a estes 1080 segundos que já fizeste, já vai em quase 300, algum deles, alguma conversa que te chamou mais a atenção? Te marcou? É sim. Alguma conversa informal que te tenha marcado, que tu nunca mais te tenhas esquecido? Tenho vários. Tenho, por exemplo, o Rubem Linhares, que é um miúdo, 18 anos, que ainda há dias, ontem se sagrou de novo campeão e bateu o recorde nacional de natação com 18 anos, está nos Paralímpicos, já ganhou duas medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, os média nunca lhe deram destaque e é super interessante nós percebermos que aquela pessoa com 18 anos é extremamente focada, que se levanta às 6 da manhã para ir treinar, que às 8 vai para a escola, que às 7 vai para o treino, tem que estudar e no dia a seguir volta a este ramo-ramo. Tem, por exemplo, uma pessoa que já passou por 1080 segundos, que é o Silvério, que viveu 6 anos na rua, ou seja, é um mendigo que viveu 6 anos na rua e quando eu decidi gravar 1080 segundos com ele à Rotunda da Boa Vista, ele aceitou e... Ele estava na rua? Não. Aliás, nós gravamos com um objetivo principal, é mostrar às pessoas que se calhar hoje em dia estão na rua, que é possível lá estar e é possível de lá sair. Sim, claro. E ele foi um grande exemplo quando nós gravamos isso, ou seja, ele mostrou um lado de superação, o que é, porque não se vive... Ele viveu 6 dias ou 6 meses, ele viveu 6 anos e estamos a falar de alguém que até antes de viver na rua tinha boas condições e só por uma questão de orgulho veio a beber para a rua. Ficou a primeira noite, que foi a mais difícil que lá passou e depois foi-se, como ele próprio conta, nos 1080 segundos, foi-se habituando à situação, mas depois, um dia em que a vida estava, tipo, entre a vida e a morte, ele teve a consciência de dar o solto e dizer, apá, tenho que mudar, tenho que ir para a recuperação e neste momento está há 6 anos fora da rua. Ou seja, teve lá 6 metidos e está há 6 fora da rua. E neste momento trabalha, é uma pessoa feliz, motivada, é uma inspiração para quem lá passou ou quem lá passa hoje em dia e esses são alguns casos. Temos, por exemplo, o Rui Paixão, que é um miúdo com 20 anos, que é o primeiro palhaço do circo de Soleil que eu gravei com ele em novembro a entrevista dele saiu no dia 1 de janeiro de 2016, passado uma semana estava a sair no Correio da Manhã, no JTN, já fui para o Maluco de Beleza do UNAS, já fui para o circo para a meia-noite. Ou seja, isto é giro, tu conseguís, através de uma conversa informal, tu ouvires as pessoas, porque é isso que eu acho que é importante, nós cada vez mais temos que ser ouvidos. E ainda hoje, hoje partilhei uma coisa que é importante, nós percebemos. Eu, para ser um bom comunicador, primeiro tenho que ser um excelente ouvinte, porque se não for automaticamente a seguir quando eu quero comunicar, não tenho a capacidade de aprender, e como não tenho a capacidade de aprender, vai ser muito mais difícil a se explicar. e é isso que o projeto 1080 Segundos, neste momento, que tem 217 convidados, tem um site, não é? Se quiser ser, www. 1080segundos.com Exatamente. Desculpa, as entrevistas saem todas as semanas, não é? Sim. Tem dias particularmente específicos para sair. Diz-me, lembra-me quais são os dias? Segundas, terças, quartas e quintas, às nove e meia da noite. Portanto, sempre que quiserem observar e, portanto, ver um dos convidados, Numa fase inicial, nós metíamos a qualquer horário, e eu andei a estudar aquilo durante quatro, seis meses, e depois de fazer um apanhado, apercebi-me que a maior parte das pessoas viam se o senhor ou o grande apanhado era a segunda, terça, quarta e quinta. E automaticamente modelamos a grelha e fizemos segunda, terça, quarta e quinta. Começamos neste momento a habituar os seguidores a fazer, sabem que a segunda, terça, quarta e quinta tem aquele programa. As conversas informais. Diz-me uma coisa e quais são as estatísticas? És capaz de nos dar em termos de visualizações? Por acaso, apontei isso porque sabia que vinha cá e, por exemplo, no YouTube temos atualmente 24.999 e 94 views e estamos a falar de views que são de vídeos de mais de 20 minutos e quem trabalha na área de marketing e de mídia sabe muito bem que após um minuto, dois, ou tu captas a atenção da pessoa ou ela desliga o vídeo e vai subir. E estamos a falar então que isto traduzido em segundos dava milhões de segundos, milhares de horas a ser vistas. Claro, claro. Por exemplo, no site mesmo que é onde está a base nós temos 84.243 views Visualizações. É. Só nestes dois canais estamos a falar com mais de 100 mil. Sim. E depois temos 217 convidados Sim. Em 361 dias daqui a 5 dias vamos fazer. Isso tem que ser contabilizado. É porque é interessante principalmente aquelas pessoas que gostam de perceber os números e eu gosto de ler números também perceber e dar feedback a quem está ao lado lá porque muitas vezes se nós não dermos esse feedback as pessoas podem perceber ah sim isso é tudo giro mas é cantado ou contado ou blá 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 mas a realidade é que estes números eu tenho é estatístico. Tu fazes tudo Sim. Tu gravas fazes a edição de imagem colocas no site portanto és tu que fazes tudo ou tens alguém a trabalhar contigo Não, sou eu que atualmente faço completamente tudo. Pronto. E depois já agora só para finalizar no Facebook 12.691 pessoas assistiram aos vídeos e estamos a falar então mais de 130 mil visualizações sobre vídeos uma vez mais o projeto é inovador exatamente por causa disso porque as redes sociais também mobilizam muita gente e pronto e um projeto tão simples que acaba por ser nasceu de uma forma tão simples já tomou as dimensões pronto que tomou e curiosamente eu sei que também aos 1080 segundos que falam lá um bocadinho disso rapidamente Olha antes de mais quero te referir que o 1080 segundos com 217 convidados já chegou a 121 países ou seja isso as pessoas dizem é um projeto que é nacional é nacional mas que ganha uma grande escala porque todos os nossos convidados têm amigos espalhados pelo mundo claro e pelos vistos muitos portugueses porque 121 países não é uma coisa pequena mas não quanto ao Kids o Kids nasce há bem pouco tempo o mês passado é o meu filho que faz o lugar Ricardo Alexandre Martins que é o Rodrigo que é o Rodrigo Martins tem que se dizer o nome dele é Rodrigo Martins na altura quando eu comecei 1080 segundos normal eu abrangia todas as idades não me interessava que idade claro entretanto quando o Rodrigo começou a acompanhar o projeto porque ele acompanha inclusive eu meti a subscrição do canal ele dizia oh pai lançaste hoje um vídeo novo ele acompanhava há cerca de um mês atrás ele disse era giro nós criarmos isto para miúdos para crianças não há problema queres ter a capacidade de poder entrevistar pessoas de falar com pessoas vamos mobilizar isso não há stress tens é que ter as regras de poder saber estudar e fazer o programa ao mesmo tempo porque isso é importante então o 1080 segundos Kids nós gravamos o primeiro com os meus dois filhos até porque se eu falo de algo que é inovador e dar voz às crianças é interessante ver conversas entre miúdos e a primeira conversa que eu quis ver foi entre os meus dois filhos o que é que eles falariam e o que é que de importante nós conseguiríamos ter daquilo entre as duas crianças mas estamos a falar de idades as idades vão dos 4 até os 17 anos em que o Rodrigo convida essas crianças a participar do 1080 segundos Kids e o mais importante do meio disto tudo estas conversas não são feitas com os miúdos assim à toa são feitas com os miúdos e com os pais dos miúdos sim até porque tem que haver não é e depois os pais assinam uma autorização em como deixam e já agora que idade é que tem o Rodrigo Martins? 10 anos apenas 10 anos e tudo começou com o Rodrigo Martins com 10 e a tua filha Bianca Martins com 6 exatamente o que prova que de pequenina é que se tosta o papinho porque eu acho que eles têm ideias muito naturais sem filhos e se nós conseguirmos alavancar o projeto com os Kids nós se calhar vamos ver coisas que nunca lhes deram voz e essas grandes ideias podem saltar cá para fora e nós utilizarmos de aia eu acho extremamente importante e acho que é mesmo assim que quando o talento está lá nós temos que o aproveitar e o experienciar não é? e acho que fizeste muito bem pronto nós começamos a entrevista do fim exatamente porque o projeto é inovador e os 1080 segundos é um projeto que eu conheço já há algum tempo há cerca de um ano também e tive a honra como já disse ter sido entrevistada efetivamente foi um modo para estarmos aqui mas tu não fazes só isto aliás tu com isto não ganhas dinheiro certo? certo qual é a tua base de formação? o que é que tu fazes na tua vida para poder fazer depois isto como hobby digamos assim? a minha base de formação são ciências comportamentais eu começo desde muito cedo a trabalhar com 16 anos em 97 depois vou trabalhar para uma empresa de vendas e aí eu recebo a grande universidade da vida que é o lidar todos os dias com pessoas e estamos a falar da venda direta ou seja não é venda de balcão claro é o ter que conhecer uma pessoa em pouco tempo em ter uma conversa criar o rapport ligação e automaticamente fazer uma leitura daquilo e eu depois aos 27 anos mais ou menos comecei-me a especializar cada vez mais em perceber as pessoas porque se eu já tinha o know-how o feedback o saber lidar com as pessoas e da melhor forma depois quis aprofundar tudo isso muito mais e então certifiquei-me a nível internacional como coach profissional life and business coach entretanto tirei também a programação neurolinguística o marketing e as vendas já vinham do passado em que eu fui melhorando melhorando e cada vez mais hoje em dia principalmente as vendas e o marketing ou ele é ligado ou então as pessoas cada vez mais estão desconectadas porque é fácil se desligar de alguma coisa e se não crias um elo de ligação dificilmente vais conseguir captar a atenção das pessoas hoje em dia nós devemos ser muito mais ouvintes do que falantes e hoje por acaso tenho a situação de estar do lado oposto e tenho que falar mais sobre do que ouvir mas eu treino muito mas mesmo muito a escuta ativa porque quando tu treinas esse processo muito mais rapidamente tu és assertivo porque tu consegues ler o externo e o interno as emoções e eu especializei-me dentro dessa área e agora como é óbvio ao longo destes anos nestes anos todos a lidar com milhares e centenas de milhares de pessoas faz com o quê? Porque tu dás formação às empresas certo? Empresas e individuais E tens tido bastante sucesso Graças a Deus Até porque eu sou uma pessoa que não sou muito da teoria sou muito da prática Sim, mais prática Pois isso funciona melhor E eu quis mostrar por exemplo com o projeto 1080 segundos às pessoas a quem eu dou formação que não é só blá blá é só blá blá e a seguir vamos então à ação Porque quando tu tens o blá blá e a seguir à ação o que é que acontece? As pessoas vão te respeitar muito mais É lógico Sim Porque quando tu só tens o blá blá e não tens a ação Mas quando se tem as duas coisas a teoria e depois a prática efetiva as pessoas têm outra desperta Porque repara tu ao fim deste projeto todo tu dizes assim Então para além do teu trabalho normal todo formação família ainda tens o 1080 segundos e consegues falar com 217 pessoas diferentes que te deixam gravar em vídeo e partilhar isso Então imagina até aquelas pessoas que eu falo fora das gravações e por aí fora Ou seja isto é tu adquiris conhecimento e o foco principal do 1080 segundos é isso é se tu em cada vídeo conseguires apanhar algo de novo para ti que tu utilizas no teu dia a dia tu vais conseguir evoluir muito mais rápido do que bater com a cabeça na parede e ir aprendendo Porque tu aprendes então com os erros dos outros e não com os teus próprios erros Claro Faz sentido Diz-me uma coisa tens mais algum projeto para lançar que queiras e que possas falar? Eu tenho o foco da vida com que já foi gravado o primeiro episódio com alguém que passou por 1080 segundos que eu descobri uma história super interessante E muito rapidamente em que é que consiste o foco da vida? O foco da vida é gravado em seis episódios uma pessoa e o que vamos ensinar a outra pessoa o que é que aquela pessoa fez no caso do Pedro foi fazer 75 mil quilómetros em dois anos e meio à boleia de bicicleta durante dois anos e meio É uma entrevista única mas em episódios? Não, não, não é gravada mesmo em seis partes diferentes Ah, em seis partes diferentes em que vamos ao passado ao presente Ah, ok, já percebi ao futuro a modelização como é que ele fez aquilo Sim e a base para os outros também conseguirem fazer aquilo e isto é um formato de vídeo seis vídeos em que contamos a história toda nestes formatos todos e é em vídeo ou aula que é vendido para outras pessoas fazerem a mesma coisa Depois também tenho a tua marca online que é direcionada para empresas em que eu sou uma entidade externa que vou fazer as entrevistas aos gerentes das empresas e automaticamente fazer uma ligação mercado e empresa porque automaticamente o que é que fazes? Fazes uma coisa completamente diferente do que está sendo feita no mercado que é se eu gravar de dentro para dentro a mensagem que é passada para fora é montada se eu gravar de fora para dentro existe uma ligação da realidade e ou eu me identifico com esta empresa e com os valores desta empresa e com a missão desta empresa ou não me identifico e a valorização em escala nas pessoas que estão de fora é muito maior Muito bem os projetos que estão aí a andar já têm aceitos também ou ainda não? Já tem www.focodabida.com e www.atuamarcaonline.com um dos nossos primeiros primeiras pessoas que passaram pela tua marca online foi a Remax ou seja uma marca prestigiada a nível mundial e que realmente viu algo de importante neste projeto e quis fazer parte dele desde o início Eu aconselho a todos a verificarem estes sites e a vasculharem e a observarem o que é que o Alexandre Martins vai fazendo Alexandre foi um prazer enorme ter-te aqui comigo nesta conversa informal que acabou por ser também uma conversa informal não foram 1080 segundos mas foram cerca de 1500 segundos nós voltaremos em breve para mais entrevistas e mais temas até lá em breve vai vai Tchau, tchau.